Eu sou Davi Almeida, sou artista brasileiro baseado em São Paulo Nasci em Brasília, onde comecei a trabalhar A maioria do meu trabalho se baseia e circunda um pensamento dentro da linguagem de pintura Mas também já transitei por diversas mídias, como desenho, escultura, instalação, gravura, vídeo Mas em sua grande maioria ainda é uma discussão acerca da superfície Se resume a uma relação de paisagem, mas o trabalho sempre teve como base uma relação do corpo com o lugar E os primeiros trabalhos que eu desenvolvi lá em 2009 para 2010, quando eu entendi que ali existia uma pesquisa Todos se tratavam de um espaço íntimo, de uma relação com o espaço íntimo e vazio Como se existiam... eu assumi a presença, tanto minha como do observador Como presença dentro da obra e a pintura era uma revelação desse espaço Eu percebi que esse espaço que a princípio se punha neutro pelo seu vazio Ainda era muito relacionável dentro do meu contexto Eu comecei a ir para o espaço urbano Então, eventualmente eu cheguei na paisagem, é como se o ato desse trabalho ao longo dos últimos 10 anos Foi se ver dentro de casa, abrir a porta, seguir adiante e se situar na paisagem A primeira imagem que eu fiz foi aquele paredão de Montserrat Como, tipo, ah, esse aqui é uma imagem muito simbólica da Catalunha E eu tenho vontade de investigá-la porque eu não tenho a mínima possibilidade de ir até ela Para tomar nota de que ela é real dessa maneira Então, tipo, eu vou, na verdade, ter um exercício de invenção dessa paisagem sem a ver, né? Então... mas ao mesmo tempo, o processo após essa primeira imagem Que, tipo, ela primeiro me deu essa ideia de que é uma imagem inalcançável Mas, e por outro lado, também me falou que, na verdade, essa vontade de lidar com essa imagem Também é uma vontade de lidar com a linguagem da pintura, sabe? Tipo, como um processo de se alimentar desse meio Que, na verdade, ela não é um suporte É um diálogo que eu proponho Tipo, no momento que eu proponho algo para a pintura, ela me propõe de volta Então, isso é conduzido pela imagem da paisagem Mas é sobre pintura também Na mesma medida de... Na mesma proporção de prioridades, de uma certa forma E, eventualmente, ao perceber isso Eu fui reduzindo a... Reduzindo a complexidade dessas imagens Complexidade enquanto nível de detalhes E de sujeira de cor E da maneira como eu trespassava as camadas na pintura Para, tipo, alcançar uma veracidade dessa imagem Eu fui reduzindo esse lugar para lugares muito simples Que já me denotavam uma relação de paisagem Para, tipo, evidenciar cada vez mais essa relação com a pintura Eu não tento representar nada, assim Porque eu busco essa paisagem na minha cabeça Mas, eventualmente, ela se torna outra Então, ela não é representação de nada Ela é só uma relação com a paisagem, sabe? E uma coisa legal que, eventualmente No momento que eu, tipo, abstraio essa imagem Até os elementos mais simples de indicativo de paisagem Para me relacionar com a pintura de uma maneira mais pura Tipo, ah, é a sua tinta nessa superfície Da maneira como eu tirei do tubo e coloquei na tela É, tipo, uma relação bem crua com a pintura No momento que é assumida explicitamente uma relação de pintura Ela me faz voltar para um pensamento em paisagem Justamente por causa da abstração, sabe? Quase que, tipo, uma relação lúdica e simbólica com essa imagem da paisagem Na mesma medida, as duas Qualquer, tipo, qualquer uma dessas pinturas aqui Elas são figurativas, sabe? Uns padrõezinhos embaixo e duas plantinhas em cima Ela tem o mesmo nível de veracidade De que aquilo é uma paisagem Que os grandes elementos bem resolvidos durante semanas Que fiz em algumas paisagens, sabe? Então, ainda elas estão... Isso é legal que eu acho que Uma coisa interessante de eu pensar nessas pinturas juntos É tirar o grau de hierarquia entre elas Que é imposto pela própria imagem, né? Pela qualidade da imagem, né? Tipo, porque no fim das contas ainda é, tipo, sobre uma superfície sensível Que onde a imagem é um meio e não o fim, sabe? De uma dada maneira Eu saí do Brasil pela primeira vez Na vida, assim, para a Europa Por conta de uma exposição E tive a sorte e o encontro maravilhoso De estar aqui também para fazer uma residência Então, seria um longo período de exploração desse mundo Que eu não conhecia, desconhecido e tudo mais E no meio do caminho encontrei a pandemia Encontrei o confinamento Encontrei as dificuldades de... As dificuldades de trânsito Foi muito doido, na verdade Enfrentar os cancelamentos dos voos Que é, tipo, basicamente uma negação Do fluxo muito natural De se estar no lugar, né? Tipo, putz, você não pode sair daqui Você não é daqui ao mesmo tempo Então, tipo, você é uma incógnita dentro desse país E justamente por você não ser um cidadão do contexto europeu Eu não posso te dar livre trânsito dentro desse espaço Porque eu não sei de onde você veio Não sei para onde você vai E durante algum tempo até chegar no Esproncedo O Esproncedo foi uma constante que foi importante Para, inclusive, me colocar fisicamente num lugar Aí eu... Tá bom, vamos trabalhar e vamos pensar esse contexto Pronto, pedi os materiais Um mês de espera Então, tipo, o primeiro mês de residência Foi basicamente trabalhar num contexto de espera Onde essas coisas tinham diversos significados Uma espera, de fato, burocrática Para que as coisas aconteçam E para que eu consiga exercer a função que eu vim fazer aqui Mas também, tipo, era uma espera simbólica Que também determinava uma espera Para uma normalidade das coisas Para uma resposta sobre o que a gente está vivendo A primeira coisa foi Foi tentar entender que lugar eu estou De uma certa forma Mas sem ter a mínima noção de que lugar é esse Nem meios de como saber como ele é E... Claro, eu podia buscar informações na internet Sobre do que se trata aqueles lugares todos Mas eu nunca ia assimilar, de fato, essa cultura A partir da troca A partir da deriva dentro desse espaço E, tipo, como eu podia mediar esses lugares E a construção desse mundo de uma outra maneira E eu percebi que, inicialmente, a emulação desses lugares Era interessante no primeiro momento Para buscar minhas próprias referências Para lidar com esse lugar Ou seja, tipo, eu já havia visto coisas parecidas em outros lugares Logo eu sei do que se trata Mas, eventualmente, também me abriu a cabeça Para lidar com os impulsos dessas imagens No processo de pintar e de pesquisa E, no fim das contas, é interessante Que as últimas imagens que eu realizei Essas duas Elas são calcadas num lugar que eu vi Tipo, a vontade de fazê-las ver A partir de um momento que eu consegui transitar dentro da cidade Quando abriu um pouco para o trânsito aqui E eu consegui ir para um lugar super alto Onde eu podia ver Barcelona inteira Mas elas são imagens que me vieram a partir de sonho Fazia um tempo que eu não lidava de maneira tão espontânea com essa imagem E a maneira como eu ia insistir na vontade delas Era, tipo, era a maneira como elas se manifestaram de maneira super pura Eu queria lidar com essas cores O motivo dessas pinturas, a princípio, era um exercício dessas cores Mas o motivo delas existia Mas a potência delas, na minha cabeça, ainda era calcada, tipo, no lugar real Mas elas, na verdade, ainda continuam sendo esse lugar onírico Que transita Que é manifesto em pintura Mas ainda ela não precisa do real para existir, assim, de uma certa forma Entende? Para mim foi uma experiência maravilhosa Dividir o espaço com a Ana Wachowski A Andréa Sciuro O Nikoslavis Romero O Ovidio, que é um funcionário da galeria daqui do espaço E também um grande artista O Vitor Skietti, que deu um suporte maravilhoso Que é um puta artista Que também trabalha aqui no Esponceda E para mim, essa experiência, essa relação, essa experiência humana no Esponcedo Para mim foi incrível Junto com o suporte do espaço, assim Foi uma coisa que eu, melhor do que eu esperava, inclusive